Tento de falar, esconde o seu jogo e deixe a dor dobrar e me suportar Assume a indecisão, caixa o caminhão, deixe a dor ferida do meu coração Meu amor, eu sei, ninguém é perfeito, não dá mais pra ser desse jeito Você só precisa mudar Eu te amo sim, tão levando a sério, seu amor é tudo o que eu quero Só precisa me aceitar Se você não quer se entregar e tem medo de amar Diz que quer ficar sozinho Eu não tenho medo de amar, posso até me machucar Eu só quero o seu carinho Eu não tenho medo de amar, posso até me machucar Eu só quero o seu carinho Eu não tenho medo de amar, posso até me machucar Meu amor, eu sei que ninguém é perfeito Não dá mais pra ser desse jeito Você só precisa mudar Eu te amo sim, tô levando sério Seu amor é tudo que eu quero Só precisa me aceitar Se você não quer se entregar E tem medo de amar Diz que quer ficar sozinho Eu não tenho medo de amar Posso até me machucar Eu só quero seu carinho Se você não quer se entregar E tem medo de amar Diz que quer ficar sozinho Eu não tenho medo de amar Posso até me machucar Eu só quero seu carinho 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 Eu só quero seu carinho